AQUILO É QUE EU CHAMO DE MOTOR A GENTE VAI PRECISAR DE UM HELICÓPTERO HELICÓPTERO? FALA AÍ STI EI JOE TROUÇO O QUE PRA A GENTE, CARA? É UMA SURPRESINHA PRA VOCÊS AI NOSSA SEMPRE FICO FELIZ QUANDO O STEVE APARESCE PORQUE GERALMENTE A CAMINHONETE TÁ CHEIA DE COISAS LEGALS VOCÊ PRECISA DE UMA COSAS PARA O SEU NOVA? É ISSO AÍ CARA, É ISSO AÍ TROUÇO UM L.S. PRA VOCÊ MARAVILHA, CARA TEM UM CAMBIO COMPLETO, BAIXA QUILOMETRAGEM? AHÍ SIM, É DISCO QUE EU PRECISAVA DA UMA RÉ PRA A GENTE PODER DESCARREGAR É COMPLICADO DESCARREGAR UM MOTOR DESES A CAÇAMBA É BEM ALTA VAI DEVINHA UM POQUINHO MAIS, AÍ PERFEITO VAMOS PEGAR O GINDACHE E DESCARREGAR ESSE MOTOR TEM QUE TER CUIDADO PORQUE NÃO QUEREMOS QUE SE ARREBENTE NO CHÃO PEREI, PEREI DEVAGAR É MUITO PESO PENDURADO DE UMA VEZ SÓ SE THIS, SE DONE CAIR, VAI FAZER O MAIOR ESTRAGO AÍ, AÍ, CARDÉ A CORAGE DE VOCÊS, HEIN? TÁ TUDO BEM AÍ? TÁ, LOCO O, JOE, EU DESCIO DAÍ, CARA É MUITO PESO EXTRA DA MUITO MEDO, PODE APOSTAR NISO AÍ ESSA COISA NÃO TÁ DESCENDO QUE MEJ*** ESTÁ PUXANDO PRA LADURA? Segura, segura, segura. Peraí, peraí. O negócio tá prestes a cair. Cuidado com essa porra. Quê? Tá pendurado naquele gancho. Se o gancho quebrar, a coisa toda vai cair. Foi um perigo, cara. O Feron me deixou nervoso à besta. Eu tava lá, mas eu não conseguia ver nada de errado. O gancho tá preso na carcaça. Continua. Deixa mais folgado e a gente solta do gancho. Então, não era pra ter folga nenhuma, né? Sim, era pra tá esticado. Caramba, deu tudo errado. Isso, aí onde você tá com a mão. Só fica de olho pra não pular em você. Cara, que merda. A coisa tava toda presa aí certinho, caramba. Quando eu olhei pra cima, a coisa toda tava travada e tinha muita folga na corrente. Não tá fazendo diferença. Tem certeza? Mas a coisa tá ficando solta. Se aquela coisa cair, o Joel vem junto. Tem peso demais aí. É. Não dá pra dizer o que vai acontecer. Vocês vão puxar de volta? Acho melhor puxar. Quando a corrente entrou na polia, travou tudo e deu aquela folga. Acontece que por causa dessa folga, a outra corrente podia se soltar e a coisa toda podia cair. E a essa altura, eu ia tá chorando em algum canto por aí. Alguém tem um pé de cabra aí? Tá travado, precisa descer. Tem peso demais. Cuidado com a perna. De repente, a polia ficou travada e, meu Deus, eu tava pronto. Sério, eu tava pronto pra sair correndo dali. É disso que eu tenho medo. Se essa barra quebra, vai voar na minha cara. Ainda tá preso, cara. Aí. Agora sim. Agora foi. Tá descendo. Tá descendo. Aí, vai. Continua, Joel. Tudo bem. Agora sim. Conseguimos destravar e deu tudo certo. Ele desceu em segurança. Quanto essa coisa pesa, Steve? Não faço a menor ideia. Se tem uma coisa sobre essa equipe é que, sob pressão, a gente reage. A gente reage à situação e resolve a situação. Tá aí, seu motor. Tá contente? Tô bem satisfeito com o motor que o Steve trouxe. A primeira coisa agora é desmontar e mandar tudo pra retífica. É um 6 litros, mas vamos aumentar pra 6.2 e outras alterações. Vai ser um 4 cilindros, 16 válvulas, com injetor especial. Vamos mandar pro Rocky, ele vai cuidar de tudo. Quando o motor estiver pronto, vai ser uma usina de força. Esse aqui é um tubo de 41 milímetros de cromomolibdênio. É muito leve e vai ser usado na gaiola. Esse material é leve, um pouco mais fino e mais resistente. É o material ideal pra se construir gaiolas. É alguma coisa mais ou menos... 90. Perfeito. Pode conferir, amigão. O cromomolibdênio é mais rígido. Não é tão flexível quanto o aço comum. Por isso, muitas vezes, saindo da dobradeira, ele pode voltar. Você tava certo, Joe. É quase 90 graus mesmo. Tá muito perto. Precisa de mais uns 2 graus, cara. É por isso que você tem que compensar coisa de 2 graus. É 88, mas pode acabar voltando um pouco. É uma daquelas características de cada material que tem que ser considerado. Agora vai ser um quebra-cabeças. O complicado é acertar a geometria dos encaixes. Arruma um tipo de esquadro pra gente, você. Depois a gente faz igual aqui. 114. É aqui que começa a linha de centro. Tem que começar a dobrar bem aqui. São muitos ângulos pra se considerar. E as compensações do material também. Não é difícil perder esse material tão caro. Aqui tá zerado. Nós temos a questão do retorno da dobra do tubo e as linhas de centro das matrizes. Essas medidas têm que ser precisas ou perdemos um pedaço do tubo. Bom, tomara que seja isso, porque se não for, já era. Olha, short, tá perfeito, cara. Isso é um bom sinal, porque gaiolas são sempre bem injustas. Uma vez que essa peça mais crítica é fixada, todo o resto é baseado nesse ponto central. Olha só isso aqui, cara. Olha pra isso, toda vez que eu coloco as luvas, eu tenho que encaixar o dedo desse jeito aqui, ó. Aí, short, eu vou te dar a melhor merda que eu tenho aqui no estoque. Tá parecendo o Darth Vader, cara. Sabe o que mais eu tenho pra você? Escorrego o braço aqui, ó. Me arrumou mangotes de soldador. Olha só, cara. Ficou legal, mas ainda tá parecendo o Darth Vader. Isso sim é roupa de soldador. Quanto short, o dia você vai chegar aqui e vai ter um monte de bolas de pelúcia penduradas aqui. Pode apostar, viu? Não, eu preciso de um desse pras pernas, não tem pras pernas? Precisa de musculação. Não é porque você tem pernas musculosas que eu também preciso ter, viu, short? Agora vai, cara, é, agora vai. O que mais? Nossa. O que mais você quer, cara? A gente precisa de uns 70 milímetros, mas isso pode acabar mudando um pouquinho as coisas. Estamos progredindo bem com a gaiola. Como dá pra ver, a barra central tá pronta. O que eu quero fazer é seguir esse ângulo, alinhando, mas sem parecer que é uma peça parafusada no conjunto. Isso aqui é artesanal, dobrado à mão pra contornar o carro. Não, esse ângulo tá errado pra car... Ficou bem mais justo do que eu achei que ia ficar. Mesmo depois de cortar todo o assoalho do carro e colocar a gaiola ainda tá difícil, porque o John gosta de deixar os tubos bem rentes às paredes do carro. O que você acha? É isso ou vamos ter que chutar, né? Esse é o jeito certo, mas também é o jeito mais difícil. Não gosto quando a gaiola fica solta, eu prefiro que ela fique bem ajustada. Vem aí, estamos indo muito bem. Terminamos de montar tudo e as junções ficaram perfeitas. Olha só, cara. Ficou irado, hein? Vale a pena medir tudo com cuidado. Olha só. E medir, medir, medir. É mais pra cá, Mike. Ficou bom demais, cara. As pessoas gastam uma grana preta nisso aqui. É, pagam uma grana preta mesmo. Ah, é, por isso que tem que ser bem feito. Olha só essa solda, cara. E aí, eu vou te dar uma grana preta. E aí, eu vou te dar uma grana preta.